Aprendi de vencer Aprendi de vencer Aprendi de vencer Porque sempre há imensa Que ninguém mais tem razão Aprendi de vencer 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 São Paulo é o meu sertão São Paulo é o meu sertão Aprendi que tudo faz o tomando chá ou pichaça Tomando chá ou pichaça Aprendi que as canções com Deus e a doença São o ativo da maldição Aprendi que a ignorância, o som de Deus e a ganância São a base desse ritmo Aprendi que as a fumaça e a janela e a graça O forá do amém e o irmão Aprendi que a grande praça é que a taça do mundo é nossa E que São Paulo é o meu sertão Quem tem coragem pra dizer Quem tem coragem pra dizer Quem tem coragem pra dizer A loucura de achar a perfeição Oh, de questionar regras duras Amor, ativa a intenção Oh, quem tem peito pra seguir É de um caracalagem Quem tem coragem Adeus, com interação Tu me interessa Quem tem coragem Quem tem coragem De quebrar O esperto de nascis E dizer O que te permite É de um caracalagem Quem tem coragem Quem tem coragem Quem tem coragem Adeus, com interação Tu me interessa Quem tem coragem De quebrar O esperto de nascis E dizer O esperto de nascis O esperto de nascis Que é preciso Quem tem coragem De quebrar Que tem coragem Ecuador É de um caracalagem Tem fé no nosso povo Que ele existe Tem fé no nosso povo Que ele existe E a nova novo forte além Cheia de paixão Vamos, a minha truque não travas com alma nova Viver sem levantar em pedra de fé no coração Tenha fé no nosso povo que ele acorda Tenha fé no nosso povo que ele assusta Caminhando e vivendo com a alma aberta Aquecidos pelo sol que vem depois do vento oral Vamos nos sonhos pelas ruas, pelas ruas da cidade e cantar Semeando o sonho que vai ter de ser real Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude Caminhando pela noite com a esperança Amém.